Primeiramente, sejam bem-vindos ao webinário do Mercado Pago. Esse webinário vai tratar sobre as principais maneiras de você ter o maior Black Friday de todos os tempos. Então o Mercado Pago vai te ajudar nisso. Quem está falando é o Márcio. Eu sou o Red de Parcerias aqui no Mercado Pago. E meu principal KPI aqui dentro é levar o Mercado Pago, a integração dele, para as principais plataformas de e-commerce dentro do Brasil. E eu trouxe para vocês um conteúdo que eu dividi em três tópicos para ficar fácil de entender. O primeiro é o como se preparar. Então mais uma divisão de conhecimento que a gente está fazendo, baseado em dados e em pesquisa que o Mercado Pago fez. O segundo item são as dicas para aumentar as vendas. Então bastante baseado em lições aprendidas no passado. E o terceiro item são alguns lembretes finais. Aquilo não podemos esquecer. Então também são alguns baletes para a gente anotar para conseguir ter uma melhor performance nessa Black Friday de 2016. Então começando no primeiro item, o como se preparar. O que a gente fez? O Mercado Pago foi atrás de alguns números junto com o Google. E a primeira coisa que a gente achou relevante compartilhar com vocês é como que está sendo buscado a palavra Black Friday. Que momento que começa essa busca? Que momento que os usuários começam a se dedicar para esse termo? E o engraçado que a gente identificou foi que a busca começa desde agosto. Agosto tem um crescimento de 200% versus o mês anterior na quantidade de busca, no termo Black Friday. Na hora que a gente vai para setembro, setembro tem algo acima de 100%. Então acima de 100% do que foi realizado em agosto. Então além daqueles 200%, soma mais 100% de interesse. A gente cai para outubro e vai para acima de 120%, um crescimento que vai acontecendo até a primeira quinzena de novembro. E chegando na segunda quinzena, onde a gente tem o ápice que passa a 400% de busca do termo Black Friday. A mensagem que a gente quer passar aqui é O que você já está falando de Black Friday para os seus clientes? O que você já está preparando? Ele já está procurando, ele já sabe a lista do que ele está querendo comprar. E você precisa estar preparado para suprir essa necessidade dele. Legal, então a gente entendeu quando ele começa a fazer essa procura. E aí a gente foi atrás especificamente dentro da linha do mês de novembro. E qual é o dia que tem a maior performance disso? A gente identificou que as buscas com maior relevância acontecem um dia antes. Então se a gente está tendo já aquele incremento de buscas mensalmente. Na hora que a gente olha só no mês de novembro, na semana do Black Friday, a gente já tem um pico, um spike bem alto na quantidade de buscas. Então o negócio fica mais intensificado. Quando falamos em termos de a participação do mobile versus a participação do desktop, a gente conseguiu do Google a seguinte informação. Comparando o Black Friday de 2014, na coluna da esquerda. Na coluna do meio, a gente comparando o Dia das Mães de 2015. E na coluna da direita, comparando o Black Friday de 2015. Aqui somente a visão mobile. Então os acessos, a participação do mobile versus o desktop. E a gente vê e repara que no Black Friday de 2014, a participação em buscas, que é esse primeiro quadrante, as buscas do mobile estavam em 30%. E a gente repara um ano depois, dentro do Black Friday de 2015, um crescimento de 50% desse mesmo volume de busca. Então a participação das buscas mobile aumentaram. Praticamente 45% do que aconteceu no passado foi uma busca dentro de mobile. Quando a gente parte para a parte de impressões, impressões a gente estava alguma coisa acima de 20% do que estava acontecendo de impressões das mídias no mobile. A gente vê em 2015, um ano depois, um crescimento somente de 50% em cima disso, passando a ser 30% do número de impressões. Quando falamos em termos de cliques, legal, eu fiz a impressão, mas e aí? Teve clique, né? Converteu? Legal. A gente também estava com uma média aproximada de 20% de cliques sobre o volume de impressões. E no final de 2015, na outra Black Friday, também um incremento de 50% na quantidade de cliques. Então você vê que a coluna do meio, que é o Dia das Mães, mostra que está tendo esse incremento, mas o Black Friday é onde tem aquele spike. É o hockey stick, né? É onde tem um alto crescimento num curto espaço de tempo. E o bacana, sim, legal, está tendo busca, está tendo impressões, né? Eu estou conseguindo converter cliques, mas e a venda? Eu quero saber se eu vou conseguir vender. A gente olha que em vendas em 2014, em mobile representou cerca de 10%. Em 2015, esse número já dobra. A gente começa a atingir números próximos a 20%. Então a gente está com 100% de crescimento em vendas mobile. Isso é 2014 versus 2015. O mobile em 2016 está muito mais forte. Então se ele está mais forte, esses números tendem a ser cada vez melhores. Então vale a pena a gente pôr aqui um ponto de atenção. O quanto eu estou preparado para fazer essas vendas online, tanto mobile quanto no desktop, tá? Continuando ainda na busca, a gente pegou então esses dados que o Google apresentou para a gente, trabalhamos em cima e o mercado pago foi dentro da base de clientes que ele tem hoje e fez uma pesquisa mais assertiva. Então o primeiro ponto que a gente colocou é legal, qual será o seu principal canal de compras no Black Friday de 2016? E aí essas pessoas podiam escolher só uma das opções. E o bacana daqui é que eu tenho 80% das pessoas comprando na internet via computador. O restante está comprando aonde? Praticamente 20% está comprando via celular. E está irrisório, é menos de 1% a soma de lojas físicas. Então esse usuário está cada vez mais online. E aí, para entender, mas como assim você não vai em uma loja física, a gente perguntou para eles, o que você pretende comprar? Por que pretende comprar pela internet? O que te motiva a comprar um produto, um item, no Black Friday pela internet? E aí, multi escolhas, o primeiro ponto que eles me apontam é 70% falando, eu quero poder pesquisar. Eu quero ter uma pesquisa de preço, eu quero ter uma pesquisa de promoção, e eu quero estar em multi screen, eu quero estar procurando em mais de uma janela, eu quero estar em mais de uma loja. E eu vou saber qual que é o melhor preço, qual que é o melhor frete, qual que é a melhor promoção que está tendo, e eu vou decidir a compra nesse momento. Na sequência, eu tenho com 60% das escolhas a comodidade. Pô, na internet, aonde eu tiver acesso à internet, a um desktop ou no meu próprio celular, eu consigo fazer essa compra. Eu não preciso me deslocar até um shopping, até uma loja. Também, com 60%, nessa mesma faixa, assim, aproximados, eles estão focando novamente, eu quero promoções específicas. Então, eu posso ter aquela promoção ampla, ah, compra aqui comigo, comprando acima de R$150, R$200, você tem frete grátis, ou não, você comprando celular X, você tem 30% de desconto nesse aparelho. Então, eles também estão motivados à promoção específica de produto, não só a de carrinho. Dando sequência, empatados, assim, com aproximado de 55%, a gente tem tanto a parte de poder comprar a qualquer hora, e de qualquer lugar, quanto a parte de é prática e rápida. Então, aqui eu estou entendendo de praticidade. Eu estou entendendo também vinculado à comodidade. Ele não precisa esperar ele estar alocado em algum lugar para fazer aquela compra. Ele pode, na hora do almoço dele, enquanto ele está almoçando, mexer no celular e fazer a compra. Ele pode estar chegando no emprego dele, e no primeiro acesso ao computador, ele está realizando essa compra. Mas está claro que ele está fazendo essa pesquisa, ele está fazendo esse monitoramento, ele está fazendo esse controle de valores, esse controle de promoções, para tomar decisão até o final do dia. E ainda seguindo as outras alternativas que a gente teve, com 30% aproximados, falaram que é para não perder nenhuma oportunidade. Novamente, em promoção. Então, está claro que aqui eles estão muito sensíveis a preço. E aí, o restante fala segurança. Então, a gente ficou bastante surpreso na hora que eles falaram em segurança. Eu tenho mais segurança em comprar pela internet, ao invés de comprar em uma loja física. Eu tenho mais segurança em comprar pela internet, porque eu sei que o produto vai chegar, eu sei que eu vou conseguir parcelar isso, eu sei que eu vou ter um desconto se eu pagar isso à vista. Então, está bastante claro isso para a gente. E legal, então a gente viu o que estava motivando, e a gente perguntou para ele, qual é a sua maior intenção de compra? E pegou esse número e colocou, quais foram as categorias mais compradas no ano passado, nessa Black Friday? Então, na coluna mais escura, eu tenho o que foi mais comprado em categoria, em vertical, em 2015, e qual é a intenção de compra desses usuários em 2016. Ok? E aí, lógico, disparado, a gente vem com a parte de informática, celular e telefonia, onde o que foi mais vendido no ano passado continua sendo a preferência esse ano. Telefonia e celular com crescimento um pouco maior. A gente sai de um patamar de 40% do ano passado e cai para aproximados de 45. Eletrodomésticos, ele está naquele empate técnico, 3 para mais, 3 para menos. Então, a gente acredita que a mesma proporção de que foi feita a venda em 2015, vai ser feita a compra em 2016. Porém, TV e vídeo, eletroportáteis, games, consoles, os demais, vai ter um incremento a mais de vendas. Então, aqui é legal você identificar dentro do seu segmento qual que é a possibilidade de ganho que você vai ter. Então, legal, estou tendo um incremento a mais. Não, eu não estou tendo um incremento que eu estava esperando, porém, aqui eu enxergo uma oportunidade para roubar essa fatia perante os meus concorrentes. Então, o que eu vou trabalhar? Qual que é o meu plano de ação? Dando sequência, a gente perguntou, legal, eu sei por onde você vai entrar, o que te motiva a fazer a compra, o que você quer comprar, mas me fala aí, o que você quer gastar? Quanto desse dinheiro você vai gastar comigo? O quanto desse dinheiro você vai gastar para comprar um produto ou comprar mais de um item? E o bacana daqui é que a gente conseguiu acumular com mais de 80% pessoas que vão gastar a partir de R$300,00, até acima de R$2.000,00. É um ticket médio bastante elevado, se a gente for parar para pensar. Porém, isso não significa que eles vão comprar isso em um único lugar. Eles têm esse budget disponível. Isso não quer dizer que se o seu ticket médio, o seu carrinho, ele tem um ticket médio de R$100,00, R$150,00, ele não pode estar dentro dessa fatia de consumo. Se a gente for isolar e pegar quem quer gastar mais de R$500,00, a partir de R$500,00, a gente tem quase 70%. Então, é um volume muito grande de gente que está segurando os gastos para gastar em um único dia, para gastar nessa única oportunidade. Eles estão em busca do quê? De oportunidade. Eles estão vendo preço, eles estão vendo promoção e eles estão com dinheiro, estão com budget para gastar. Então, vamos fazer esse momento ser o mais claro e decisivo para que ele efetive essa compra. Ele realize esse sonho, esse desejo dele. Descobrir o quanto ele quer pagar, aonde ele quer comprar, como ele quer comprar e o produto, a categoria que ele vai fazer esse investimento. Mas, como ele vai pagar isso? Eu, como meio de pagamento, eu preciso entender esse lado dele também. E a gente reparou que mais da metade quer pagar no Black Friday com parcelamento. E não é qualquer tipo de parcelamento. Eles querem parcelar e não querem ter juros. Aí você vai falar, óbvio, porque aí quem está pagando essa parte sou eu, o vendedor. Mas aqui a gente tem que pensar que a gente está sacrificando um pouquinho da nossa margem para aumentar a escala. e aumentando a minha escala de vendas, eu estou aumentando o meu volume de faturamento. Então, sacrifico um pouco para ganhar um montão. Então, a ideia aqui é eles querem pagar, eles têm dinheiro para pagar e eles só vão pagar se puder parcelar. Seu site está preparado para trabalhar dessa forma? Então, é a hora da gente rever e deixar ele pronto para isso. Porém, a gente tem um outro pedaço que fala que quer pagar a vista no cartão. e aqui a gente entende que ele está pagando a vista porque ele também está vendo a oportunidade que é aquele desconto em uma vez. O desconto em uma vez também funciona para o boleto. Então, a gente também está com 15% das pessoas querendo o boleto, 18% das pessoas falando que vão pagar a vista no cartão em uma vez. Dando sequência, a gente tem parcelamento com juros. Qual que foi a interpretação nossa disso? Poxa, eu quero esse produto, eu preciso desse produto, eu mereço esse produto e eu vou comprar. Não importa se ele vai ter juros ou não, eu não consigo pagar ele à vista. Eu vou parcelar ele e se me cobrar um pouquinho é mais ótimo, eu estou realizando um sonho, estou realizando um desejo. Então, essa pessoa é a mais decidida a comprar. o que chamou atenção também para a gente foi 4% das pessoas falando que querem comprar com dinheiro em conta do mercado pago. Aí vocês vão parar e perguntar mas como assim? Bom, você fazendo uma transação via mercado livre, você tem dinheiro em conta mercado pago. Você também consegue colocar crédito dentro da sua conta mercado pago, você consegue pagar contas via mercado pago com esse dinheiro em conta as pessoas estão cada vez mais adicionando dinheiro em conta. Eles podem fazer uma recarga de celular via dinheiro em conta do mercado pago e elas estão dispostas a gastar esse dinheiro também no Black Friday. Então, quem tiver a opção de redirecionamento do mercado pago, que é o e-wallet, tem esses 4% da minha base querendo gastar esse dinheiro na Black Friday. E lógico que eu sabendo que esse meu cliente está disposto a pagar e ele tem esse dinheiro em conta, eu vou fazer ações para que eles saiam gastando esse dinheiro para a gente conseguir fazer o fluxo das vendas. Lá no final, a gente tem com 1% as pessoas com vontade de pagar com transferência bancária. Então, você vê que é cada vez menor isso. Mas o grande concentrado está no parcelamento sem juros com cartão de crédito. legal, falamos sobre o como se preparar, o que a gente fez na pesquisa, quais os insumos que essa pesquisa nos trouxe e aí fomos atrás de algumas dicas para conseguir aumentar essas vendas. E aí quando a gente fala de dicas são mais lições aprendidas. O que a gente aprendeu no passado e o que dá para aplicar agora? E aí está bem tipo praticamente o que está escrito aqui primeiro ponto organize seu estoque e confira essa parte da logística. A primeira dica que está dando se após o Black Friday o estoque ainda estiver alto estenda os descontos até Cyber Monday ou vai colocando até o Natal. Aqui está básico a ideia que a gente quer passar é a hora do show é a hora do vender se eu conseguir continuar tendo a performance que eu estou tendo na Black Friday nos demais dias e essa performance for acima do que eu tenho no meu dia a dia por que não continuar? Ah mas eu estou sacrificando muito a minha margem não vou conseguir sustentar isso ok é uma decisão sua mas o seu cliente está motivado a fazer a compra e ele não vai fazer essa compra só na sexta ele pode começar tanto antes quanto ele pode também fazer essa compra após tá um ponto importante a gente está falando de um plano B aqui fala assim qual que é o seu plano B para fazer a entrega você só tem um fornecedor para fazer essa entrega você está alinhado com ele que o seu volume de entregas pode aumentar seja correio seja uma transportadora seja um motoboy ele sabe que você vai aumentar esse volume de entregas com ele e ele tem capacidade para suportar isso esse é o ponto importante desse primeiro item mas eu vou além disso além de você só pensar em fornecedor pense numa estratégia de estender o seu prazo da entrega poxa o cliente está movido nesse momento por preço e promoção ele não está movido por prazo de entrega então você pode sim aumentar um pouquinho o seu prazo de entrega para manter a qualidade e sempre jogando transparente para o cliente você pode colocar aqui devido ao alto volume de vendas o meu prazo foi estendido em 3 dias o meu prazo de entrega foi estendido em 5 dias está claro para ele ele está movido pelo preço ele não está movido por receber aquele item naquele momento do ato da compra lógico uma vez feita a compra agora ele está movido em receber aquele produto o quanto antes mas ele já sabe as regras do jogo na hora de fechar o pedido dica número 2 turbine-se os servidores confirme-se o sistema que você usa em sua loja tanto plataforma se você tiver uma plataforma proprietária e tiver usando uma hospedagem que é contratada por você mesmo alinha com a plataforma ou com o prestador da hospedagem como que você pode fazer para aumentar esse volume de tráfego que você vai ter tenta reduzir o peso das imagens também para você não onerar a performance da loja na hora de carregar as informações se você conseguir trabalhar com servidores de cache legal bacana vai nesse caminho você vai reduzir o peso das informações transacionadas então menos risco de cair o servidor que você está hospedado ele é compartilhado ele é semidededicado ele é dedicado se você tiver o dobro de acesso o servidor que você está suporta não suporta as perguntas eu estou vendo que está caindo no chat depois eu posso responder no final senão eu vou quebrar o raciocínio mas está anotado aqui o ideal é que aqui você se prepare então converse antes dica número 3 divulgue a sua oferta e entre na competição então aqui o que a gente conseguiu identificar não se esqueça um monte de divulgações também nas páginas principais do seu site se você estiver em redes sociais fale nas redes sociais mas o ponto que eu quero deixar claro é qual que é o boi de piranha qual que é aquele produto que vai ser o chamariz aquele item que você sabe que se tiver um preço campeão vai trazer o cliente para entrar no seu site e uma vez que esse produto está anunciado e esse cliente entrou o que mais você vai oferecer para esse cliente para aumentar o seu ticket médio para aumentar a quantidade de itens que tem no seu carrinho primeiro qual que é o ticket médio que você tem na sua loja segundo qual que a quantidade de itens é composto por um carrinho quantos pedidos você tem quantos itens são vendidos você tem ali uma média legal meu carrinho é formado por 3.5 itens meu ticket médio é de 175 reais então bacana como é que eu faço para esse cara superar esse volume estou sacrificando uma margem aqui o produto de 200 está por 100 eu preciso de mais 75 para pelo menos ficar dentro da média quais itens eu vou oferecer e na hora que o cara entrar na sua lenda de page você oferece esses itens também então é um ponto legal divulga é hora de falar para todo mundo o que você está ofertando é uma oportunidade também para você começar a enriquecer a sua base e aí isso cai no item 4 sua base de usuários é um ativo precioso então se você já tem um cliente cadastrado ótimo ele está de graça agora para você é hora de você cada vez mais aumentar esse volume de vendas dentro dele o lifetime value quanto esse cara valeu é caro trazer um cliente novo o cara que já está dentro da base ótimo todo o esforço que você teve é hora de rentabilizar trabalha segmentação o cara que comprou uma blusa ele não vai comprar uma calça jeans feminina a menina que comprou um sapato ela não vai comprar uma blusa masculina então assim seja mais assertivo tente oferecer itens que casem com o comportamento daquele usuário dentro da sua loja é mais barato e rentável reter um usuário do que conquistar um novo óbvio mas o que não pode ficar fora desses pontos também agora é a hora de você enriquecer a sua base a sua base agora é mais barato do que você pegar e tentar gerar uma base lá na frente quando eu falo base são usuários novos e uma maneira muito simples de você fazer isso é você gerando oferta então aproveita que você está com uma margem dentro dos seus itens maior do que você vai trabalhar no Black Friday aplica um desconto e divulga para seus clientes façam eles entrarem e lembrarem que você existe é interessante sem trabalhar com landing page você vai trabalhar com uma promoção para fazer o cara entrar e você vai trabalhar ações para fazer com que aquele seu usuário indique novos usuários é um member get member então por que você não pode dar um desconto para esse cara para esse seu cliente e falar para ele ó é um desconto para você e para um amigo e esse amigo vai ele tem que mandar um e-mail desse amigo legal você pôs mais uma pessoa dentro da sua base e o bacana se esse cara não comprar ok você tem ele dentro da sua base custou zero e se ele comprar ok também melhor ainda você gerou uma compra é mais faturamento para você o bacana importante daqui é que assim o marketing ele vai fazer a primeira compra a logística ela vai suportar as demais então não adianta você só pegar e oferecer o pedido para o cara mas todo o seu operacional por trás da venda tem que funcionar muito bem então sempre sendo transparente aí a gente cai também na parte de legal eu engajei esse meu cliente ele está com vontade de comprar mas eu preciso ter bons descontos e é preço de verdade aqui não é aquele metade do dobro aqui eu preciso tipo dar o senso de urgência para ele e como é que eu faço esse senso de urgência colocando somente hoje ofertas imperdíveis eu particularmente eu gosto de trabalhar com o relógio regressivo então eu coloco um relógio essa promoção dura durante 4 horas e o relógio vai reduzindo tem mais 2 horas tem mais 1 hora tem mais 10 minutos estão falando que não estão me ouvindo todo mundo está me ouvindo legal show obrigado gente então vamos lá o bacana é que se você colocar 4 horas você vai gerar um senso de urgência de 4 horas na hora que vencer esse prazo você fala prorrogado põe mais 4 horas mas o importante é que quem estiver acessando o seu site naquele momento vai gerar a compra outro ponto se oferecer benefícios durante essa época é aquele ponto que eu comentei de você saber o que vai oferecer qual que é o boi de piranha qual vai ser o chamariz o que você vai fazer para alavancar as vendas o que você está fazendo para aquecer sua base mas o ponto importante aqui que eu gosto de ressaltar também é o que o seu concorrente está oferecendo o seu cliente ele está querendo um frete grátis o momento é agora a gente dá frete grátis o momento é agora eu oferecer parcelamento sem juros se eu não ofereço ainda para eu testar e ver se é bem aceito mas o importante também é o que o meu cliente está oferecendo meu concorrente meu concorrente oferece parcelamento sem juros em até quantas vezes ele oferece frete grátis a partir de quanto para onde é só sudeste não até x valor é sudeste a partir de x valor é o resto do Brasil não é valor cheio tipo é um frete grátis e pega para o Brasil inteiro o que ele tem que eu não tenha tá quais bandeiras ele oferece qual que é o desconto que ele dá quais são os tipos de ações então monitore seus concorrentes agora ele vai usar praticamente as mesmas mecânicas na Black Friday e se você não souber o que ele está fazendo você vai ficar vendido lá ele está indo para uma guerra mais preparado que você você conhecendo o seu inimigo o seu concorrente fica muito mais fácil de você ir lá e superar ele tá a sexta dica que a gente dá é sobre preparar o seu atendimento né então aqui é o básico né a gente começa a partir para a parte do pós-venda nesse sentido é se o meu contact rate é um terço do que eu vendo então a cada três pedidos um vai virar um saque né vai virar um atendimento via via e-mail via telefone via chat quanto que eu estou esperando vender né qual que é o meu esperado eu estou esperando esperando vender nesse dia o que eu vendo durante um mês então eu vou aumentar dois zeros na minha quantidade de pedidos em um dia legal se a gente for fazer uma conta aqui de padaria que um atendente demora cinco minutos para fazer um atendimento via e-mail via chat ela trabalha seis horas por dia ela vai me render no final do dia setenta ligações hoje minha equipe tem vai três pessoas eu tenho duzentos e dez pedidos eu estou esperando ter mil pedidos eu preciso ter mais gente atendendo lembrando que eu estou pensando que cada cliente está ligando a cada cinco minutos não é todo mundo ao mesmo tempo então começar a me preparar que eu vou ter um aumento na quantidade de atendimento e eu preciso dar um retorno uma maneira fácil da gente contornar isso é nos e-mails de pedidos gerados eu colocar algumas comunicações eu deixar claro que meu frete está estendido eu pegar aquele meu FAQ as perguntas frequentes e responder para as pessoas mandar esse texto já dentro do corpo do e-mail você que comprou comigo seu prazo é tanto as principais perguntas nesse período no Black Friday são essas aqui você já informa ele isso vai reduzir o volume de atendimento que você vai ter que prestar prestar perdão dica número sete tem equipe de plantão aqui o bacana é que o Black Friday ele não é só a partir da sexta-feira ele começa antes ele pode começar uma semana antes e ele pode acabar uma semana depois mas a ideia é que no momento de pico que lembra no gráfico um dia antes a gente começa a ter o maior volume de busca de interesse eu tenho uma equipe dedicada a isso então quem são os meus fornecedores quem é o meu fornecedor da hospedagem quem é o meu fornecedor do e-mail de pagamento qual é o contato dele para quem que eu tenho que ligar se der algum problema anota todos esses dados quem que é o meu cara da logística quem que são os principais telefones internos com quem que eu tenho que falar aqui dentro da empresa se acontecer algum problema quem que vai ser a pessoa responsável por TI para se der algum problema de infraestrutura ele vai acionar ele vai conseguir me dar um parecer quem que vai ser a pessoa do comercial a pessoa de produto que sempre vai deixar ativa aquela oferta de 70% de desconto que eu estou falando que eu tenho porque acabou o estoque legal vou subir um outro produto qual vai ser esse outro produto quem que vai subir e montar esse plano de ação pensando assim se der errado o que que eu faço estando preparado você minimiza a chance de dar errado as coisas dica número 8 pós-venda então a gente começou a falar de pós-venda e atendimento a gente volta a falar de pós-venda agora aquela frase que eu falei que a primeira compra é o marketing e as demais compras quem vai gerar é a logística se você não tiver um fluxo de operação muito bem azeitado muito bem redondo a experiência da primeira compra vai ser excelente mas o cliente não vai receber o produto no prazo porque você não está sendo transparente e aí eu fiz aqui um assinal de aspas quando eu falo transparente é sua logística tem que funcionar se o correio não entregar no prazo a culpa não é do correio a culpa vai ser sua o cliente vai reclamar com você você vai ter que fazer uma reversa com ele você vai gastar dinheiro com isso você vai ter que fazer um estorno com com os clientes você vai ter que devolver o dinheiro para eles então você vai perder ainda esses valores transacionados porque foi um pedido efetivado você pagou por isso depois você vai ter que estornar então assim é um alto custo e outra você ficou com o estoque parado porque aquele produto podia ser vendido para outro cliente vamos para a dica número 9 se você trabalha com serviços então aqui é a parte tipo eu trabalho com viagens eu trabalho com festas de buffet eu trabalho com mão de obra alguma coisa nesse sentido as pessoas também estão procurando esse tipo de de produto um produto não tangível esse tipo de serviço é uma oportunidade que a gente tem também de fazer essa venda e aí vem a dica número 10 ponto de venda físico o que eu mais gosto do ponto de venda físico é a minha oportunidade de fazer um upselling na compra que ele fez então se a gente for pegar aqui o texto fala se você possui também ponto físico de venda de produtos ou para retirada no local tem uma maquininha de cartões de crédito e débito sempre disponível aí você tem a chance de vender mas como fazer isso então assim eu tenho uma loja física e eu posso pôr retirada em loja o retirada em loja ele vai reduzir o custo do frete e a pessoa que estava disposta a gastar 200 reais ela vai gastar 200 reais em item não 180 mais 20 de frete e o bacana é que assim ela vai ir lá retirar o produto contigo e ela vai acabar conhecendo a sua loja então você está fidelizando o cliente também na loja física e o melhor você vai conseguir fazer uma venda consultiva e aí essa venda consultiva você pode fazer um upselling então legal a pessoa foi e comprou o videogame o jogo de videogame de futebol que é lançamento e ele foi lá retirar na sua loja você vira e fala cara sabia que além desse jogo aqui as pessoas também compraram o jogo de tiro que saiu agora e aí ele já pagou aquele item então ele só vai comprar mais um produto e você está vendendo parcelado ainda eu faço em 10 vezes para você esse item vai ficar lindo então fica fácil de você pegar e aumentar ainda mais as suas vendas eu estou vendo aqui no chat tem pergunta sobre se vai receber essa apresentação essa apresentação vai ficar gravada e depois o e-commerce do Brasil vai disponibilizar no site deles então a gente não vai enviar mas você vai conseguir ter acesso a ela depois claro até agora vamos para a última parte da agenda que é a parte do não se esqueça a gente pode falar que são os lembretes sinais que você não pode esquecer nessa reta final deixa eu pular aqui que eu repetir legal primeira coisa mais importante Black Friday não é mais só um dia ele pode começar não só na sexta que é o dia do Black Friday pode começar um dia antes uma quinta e isso já vem acontecendo nos últimos dois anos porém pode acontecer uma semana antes tem e-commerce já começando a fazer Black Friday uma semana antes ele pega aquelas pessoas que estão no âmbito dão um desconto um pouco menor mas traz um volume de vendas porque as pessoas começam a reduzir o ímpeto da compra porque estão esperando chegar ao Black Friday então você consegue exato é melhor começar antes para pegar os interessados antes dos concorrentes perfeito por mais que você não venda naquela oportunidade a pessoa sabe que se uma semana antes você está dando 50% de desconto uma semana depois você vai dar mais então ela volta no seu site para fazer a compra e o legal é que assim não acaba também sexta-feira meia-noite você pode sim estender e você deve estender para o final de semana pelo menos até domingo porque na segunda já vai ter o Cyber Monday peraí peraí que fizeram outra pergunta antecipar um mês antes do Black Friday antecipar muito depende depende do seu segmento é aquela pegada você está fazendo com que o seu cliente saiba que você tem itens mais baratos e se aquela oferta está boa nesse momento imagina como não estará no Black Friday essas ações elas podem não só servir para vendas mas sim para engajar o usuário a voltar ok vamos lá próximo esteja na cabeça do consumidor o quanto antes melhor então cai nessa sua pergunta o que eu estou fazendo para falar que no Black Friday eu vou bombar então é legal você pensar nisso também e pensar o que o meu concorrente está fazendo será que ele já criou uma página de Black Friday será que ele já está pedindo mailing e o que eu já fiz também então é interessante o quanto antes eu começar a falar bom lembrando que o objetivo disso é fazer esse cliente voltar na Black Friday se ele comprar antes ótimo vendi com uma margem maior se ele não comprar mas eu girei a base e consegui impactar ele voltou e comprou comigo ótimo também ele vai ter uma experiência de compra da mesma forma está vindo um monte de perguntas eu já volto nelas e respondo senão eu vou perder o fio da meada aqui ponto 3 precisa ficar claro gente o seu cliente o seu consumidor ele não é bobo muito pelo contrário ele é muito inteligente então não adianta eu querer desovar meu estoque aqueles produtos parados eu tenho que saber escolher o produto certo qual que é a minha oferta matadora qual é aquele meu produto campeão com preço vencedor aquele boi de piranha que eu vou fazer o cara entrar no meu site para comprar e vou oferecer aí sim os outros produtos que eu tenho num preço também tipo para acabar com o meu estoque um preço de banana e lembrando sempre transparência eu não posso omitir nada falo de prazo falo o meu preço é de está por aqui novamente não é metade do dobro você não precisa por todos os produtos da loja com desconto você pode escolher alguns itens para comprar mas se você tem uma margem alta é melhor e você está cada vez que vai passando o tempo reduzindo o preço remarcando aquele produto você está reduzindo a sua margem além de você estar tendo um alto esforço para fazer esse monitoramento dia a dia que vai passando se você conseguir reduzir um pouco a margem para o Black Friday e vender esse item também é uma oportunidade tá ponto 4 mobile é o cara e por que a gente fala isso se ele dobrou de 2014 para 2015 a quantidade de vendas os acessos as buscas estão cada vez mais presentes dentro do universo mobile esse ano eu não espero algo diferente então se cada vez está maior os usuários querem agilidade usuários querem comodidade eles querem poder comprar aonde eles quiserem em momento que eles quiserem eles estão com dinheiro eles querem poder comprar então eu apostaria muito em mobile a minha plataforma não está preparada para isso ok então tem uma oferta bem vencedora bem matadora para o cara chegar e falar assim legal eu vi que tem esse produto depois que eu pôr para o desktop eu compro mas o interessante é o mobile está cada vez mais tomando corpo e cada vez mais competindo pau a pau com o desktop ponto 5 jogue junto faça parcerias o ponto aqui é quais são as marcas que você vende no seu site quais são os produtos que você vende e o que essas marcas esses seus fornecedores estão fazendo para o Black Friday e o que eles podem oferecer para te ajudar pensar também o que estão fazendo para falar que estão juntos o que você está falando que a marca tal está junto com você agora e vai estar junto com você no Black Friday o que eu vou vender lá e outra não é só você o que o seu fornecedor também vai te ajudar nisso e aí a gente cai nessa parte de conectar as marcas de criar esse valor a minha marca tem um peso a sua tem outro a gente junto tem um peso maior mas o importante é que você pode inovar de qualquer forma desde que de forma ética você fazer com que gere fluxo e gere clientes para as duas empresas ou para as demais empresas que você vai fazer esse tipo de parceria já volto nessa pergunta do Bobaya que a gente já está finalizando agora em dúvidas vou fazer o seguinte gente eu vou voltar aqui no chat para fazer as perguntas aonde tem o joinha para cima e o joinha para baixo do lado do joinha para baixo vai ter uma pessoinha com uma interrogação se eu não me engano vocês podem clicar ali e fazer as perguntas ali também ao invés de jogar só no chat as perguntas que tiverem lá ficam mais fáceis para eu enxergar aí eu corro atrás disso para vocês eu vou tentar voltar aqui se eu esquecer alguma pergunta vocês me perguntem de novo só um minutinho vou ficar no mudo só para não ficar fazendo barulho eu achei uma pergunta aqui falando qual pós-venda é mais efetivo por e-mail com perguntas ou por telefone eu acredito que da maneira que você conseguir fazer por telefone é super válido mas não é todo mundo que aceita falar no telefone talvez um whatsapp você mandando uma mensagem mas aí eu já estou pensando que você vai ter um alto volume de vendas e com esse alto volume de vendas é melhor você fazer uma pesquisa um e-mail a ideia desse pós-venda é tanto você ser mais receptivo do que você ser ativo uma vez que legal entregou o produto e tudo mais ok você pode fazer um pós-venda oferecendo outros produtos complementares ok peraí aqui entrou uma outra pergunta e aí saiu do lugar onde estava a outra os slides não vão ser enviados por e-mail mas vão ficar disponíveis no site do e-commerce Brasil deixa eu ver mais uma pergunta que está aqui no chat perguntando se antecipar um mês antes do Black Friday antecipar muito é aquilo que eu falei depende você está fazendo ações para engajar pessoas a comprarem na sua loja conhecerem a sua loja então quanto antes você fizer mais chances você vai ter de converter no Black Friday e se por um acaso você conseguir converter um mês antes ótimo sua margem estava maior deixa eu ver o que mais tem aqui legal aqui tem uma pergunta polêmica como você sugere lidar com a falta de credibilidade que a Black Friday pode ter em função de falsas promoções divulgadas em outras edições peraí volta aqui a pergunta assim minha opinião se eu for por um produto para ser vendido eu vou por o produto no preço cheio e vou aplicar um desconto em cima dele o cliente cada vez mais está esperto se o cliente cada vez mais está esperto ele sabe o quanto custa aquele item e você pode até chegar para ele e falar assim não legal meu item está com 50% de desconto só que de 100 reais vai ele está por 100 reais ele é 50% de desconto ele sabe que ele vai acessar o seu concorrente ou um grande magazine e pode ver aquele item por 120 de e um por menor que o seu então vale a pena eu pegar e tentar enganar não dar um desconto real só para falar que eu estou participando de Black Friday na minha opinião se for para fazer esse tipo de ação é melhor nem fazer porque sim você vai aumentar o tráfego você vai gastar dinheiro levando pessoas para o seu site essas pessoas vão entrar não vão comprar porque o seu preço não é honesto e não é o mais barato e aí elas não vão voltar mais então você queimou a oportunidade de fazer uma venda deixa eu pegar outra pergunta aqui gente por favor manda a mensagem lá no ponto de interrogação deixa eu pegar aqui as mensagens como você sugere lidar com a falta de credibilidade respondi no mobile o cliente somente faz pesquisa e depois fazem a compra no desktop não ele pode fazer a compra sim tem um case de uma loja que vende sapato agora virou marketplace que eles falaram que teve um cliente que pegou e acordou de madrugada com vontade de comprar um tênis pegou o celular acessou o site pôs um carrinho e fechou o pedido então na hora que a pessoa está decidida a fechar o pedido não importa o canal que ela vai usar ela vai comprar aí já ela já está movida para o eu quero até chegar nesse eu quero eu estou decidido você tem que construir essa sensação no seu cliente então ele vai migrar de desktop para mobile até ser convencido o preço é uma condição muito grande para isso acontecer a promoção o frete a forma de pagamento as opções de pagamento que eu estou dando para ele qual pós-venda é mais efetivo por e-mail ou por telefone já respondi isso também tem mais dicas para quem trabalha com serviço por exemplo somos um hotel com e-commerce para pacotes de hospedagem massagem espaço aqui eu acredito que a grande sacada para vocês é que vai trabalhar com serviço e é um serviço que gera recorrência é você vender o pacote no compra x e leva x mais 1 ou paga x leva x e paga x menos 1 vocês vão saber se a pessoa realmente está usando o pacote inteiro e aí na média de clientes que vocês têm quantos usam as 10 sessões que vocês estão fechando talvez eu possa falar você comprou 10 sessões que daria um valor simbólico vai 100 reais mas você vai pagar 60 reais que são 6 sessões porque você sabe que as pessoas só vão trabalhar com essas 6 ou com 5 então é uma maneira que você tem também para trabalhar nisso lógico que as pessoas podem ir lá e consumir 100% do serviço mas até aí você aumentou o seu volume de vendas e você pode fazer uma revenda depois deixa eu pegar aqui mais algumas perguntas vou ficar no mudo rapidinho gente gente tem muitas perguntas mas o tempo está curto eu eligi 3 perguntas para responder e aí vou lê-las aqui para vocês primeiro qual a estratégia mais relevante em questão de layout trancar o site liberar apenas através de login é interessante para mim eu não trancaria apesar de grandes marcas estarem fazendo isso eu estou limitando o meu comprador de entrar no meu site e fazer aquela compra eu prefiro então melhorar a performance no quesito de servidores para suportar mais gente lá dentro e aumentar a minha quantidade de vendas do que chegar e fazer uma fila que pode fazer com que esse meu comprador vá para outra loja comprar que lá não vai ter a fila eu acredito na minha opinião é muito arriscado fazer dessa forma outra pergunta prorrogar muitos valores promocionais não dá a impressão de desespero depende quanto você vai prorrogar quando a gente fala prorrogar a gente está falando ah legal Black Friday começou na sexta é sábado e domingo na hora que você entrar na segunda não é mais Black Friday já é Cyber Monday e depois que passou Cyber Monday não é mais Cyber Monday nem Black Friday é campanha de Natal então eu estou trabalhando a promoção talvez não tão apelativa eu posso reduzir um pouquinho mas eu continuo com a ação de gerar a venda lembra eu tive um alto fluxo de clientes entrando no meu site eu posso trabalhar um remarketing muito alto posso trabalhar um volume muito grande de disparo de e-mail no pós Black Friday então vamos utilizar isso para fazer também o mês de dezembro tão bom quanto foi o mês de novembro vamos pegar a última pergunta aqui deixa eu ver o que eu já não respondi tem perguntas repetidas legal última pergunta o que é mais favorável aplicar uma pesquisa de opinião após a compra e durante o Black Friday ou enviar e disponibilizar depois do Black Friday para mensurar a sua atuação vou tentar responder pelo que eu entendi na minha opinião fazer pesquisa é sempre legal importante vai te dar nortes de onde você deve seguir para isso você tem que dar algum benefício o que você vai dar em troca por alguns minutos do meu tempo então legal você vai dar um cupom para o cara para ele voltar e fazer uma possível compra no dia do Black Friday não é interessante você pode fazer uma pesquisa alguns dias depois quando você sabe que a sua operação já está em fluxo da parte logística os pedidos já estão saindo estão sendo disparados porque se você for fazer uma pesquisa de satisfação e ainda não ter conseguido despachar os pedidos dos seus clientes esse cliente vai falar antes de eu responder por que você não me manda o meu produto antes de você me perguntar como é que está sendo por que você não me manda o meu produto então é só tomar cuidado como você vai fazer esse tipo de pesquisa gente estão falando que acabaram o meu tempo aqui eu preciso me despedir de vocês eu quero agradecer o tempo disponibilizado quero desejar para vocês uma excelente Black Friday vocês arrebentem de tanto vender espero que essas dicas esses conselhos que a gente deu sejam bastante úteis para vocês e desejo sorte e sucesso a todos a gente se vê em algum evento do e-commerce Brasil forte abraço a todos e tchau tchau e aí Abertura